Música 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 Eu crio meu canarinho Encantar quando me vem Eu canto por dentro Pensa Canário por padecer E saudade da floresta E saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É puxar a saudade do meu bem querer É puxar a saudade do meu bem querer É puxar a saudade do meu bem querer Chama a volta do rock Música 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 Tchau, tchau.